Fala pessoal, aqui é o Ait e hoje a gente vai começar falando de Anten. É o novo projeto que a Bioware vem trabalhando, a qual foi oficialmente revelado na E3 de 2017. O público ainda está bem no escuro quanto ao que realmente esperar do conceito do game, então o estúdio optou por fazer um marketing bem diferente. Trata-se de uma arte em uma plantação de milho, é uma piada dos desenvolvedores que querem celebrar o crescimento do game igual um milho, entendeu? Ser um personagem de franquia de videogame aposentado não é lá tão fácil. Lightning e Snowviller de Final Fantasy 8 agora são a garota e o garoto propaganda da Nissan na China, dá pra acreditar? Isso porque Lightning já havia passado um tempo ajudando a Louis Vuitton a vender bolsas e acessórios em outros países. O engraçado do comercial não é somente os personagens dirigindo, mas o fato dos passageiros serem convidados e usar óculos de realidade virtual, o que os faz ser transportados para o universo do game. Claro que por ser um comercial de automóvel existe o detalhamento do veículo como um sensor que detecta pessoas e objetos se aproximando, mas o jogo é claramente o foco. A mensagem dos publicitários com o comercial é que é um carro para o público jovem, mas usar personagens de games é no mínimo bizarro. O jogo já tem 3 anos, mas Dying Light ainda mantém uma grande comunidade de fãs de pé. A desenvolvedora Techland, ciente disso, decidiu presentear seus players fiéis com um ano de DLCs gratuitos distribuídos mensalmente. Serão 10 pacotes de atualizações durante 12 meses, com adição de novos tipos de inimigos, mais eventos, mais locais, além de muitas outras novidades. O lançamento será para todas as plataformas que o jogo está disponível, começando com o Content Drop Zero, que estará disponível em algumas semanas. A Techland também afirmou que fará até 4 eventos por trimestre, além de que as atualizações serão acompanhadas de ajustes de jogabilidade e melhorias de desempenho. E para finalizar, para facilitar a comunicação entre comunidade, a empresa também trará uma plataforma dedicada a isso. Apesar de não ter muitos detalhes, a Techland promete conectar os players ao time de desenvolvedores de forma a facilitar as informações sobre as novas DLCs. Sonic Mania vem sendo uma proposta bem inusitada para apelar para os fãs das antigas da franquia. Afinal, se os players antigos não gostam dos novos games, por que não fazer um com o molde antigo, além do apelo do game ter um conceito mais retrô, a SEGA trouxe mais uma surpresa. Sabe aqueles bônus stages? Então, eles voltaram. Podemos presumir que além de jogabilidade da velha guarda, a desenvolvedora na verdade quer trazer tudo o que fez a franquia no passado ser tão boa, o que inclui os bônus stages. O game tem previsão para lançar no Xbox One, Playstation 4, Switch e PC dia 15 de agosto. Para quem está louco para comprar um Xbox One X, é melhor ficar bem ligado. O Phil Spencer, chefe da divisão do Xbox, afirmou que o console já foi aprovado pelos órgãos regulares e que logo logo suas pré-vendas devem começar. O preço definido é de US$ 499, com hardware pronto para telas 4K chegando às lojas em 7 de novembro. Só vamos ressaltar que a data de pré-venda que Phil Spencer fez a referência é oficial dos Estados Unidos, já que muitos lojistas pelo mundo já começaram a vender o console antecipadamente com valores variados. sobre o Brasil, a Microsoft informou que tem interesse em trazer a plataforma ao país, mas tudo indica que teremos um tempinho a mais para esperar. A Naughty Dog resolveu revelar um pouquinho mais sobre The Last of Us Parte 2, publicou imagens no Twitter do diretor Neil Druckmann, mostrando Jesse Graff, uma das participantes do Australian Ninja Warrior, na foto, Jesse está dando uma voadora, o que nos faz pensar que raios de cena seria esta no jogo. Ou será que o diretor está somente zoando com a cara dos fãs? Se você não conseguiu jogar a beta de Destiny 2, no último final de semana, ou talvez queira jogar um pouco mais, já pode correr para o seu console. A Banja anunciou que vai estender o beta por mais alguns dias, repetindo a mesma situação que foi quando o primeiro Destiny estava para estrear. Os servidores estarão abertos até às 22 horas do horário de Brasília desta terça-feira, no caso, hoje. A produtora também afirma que esse tempo extra será utilizado para testes adicionais, mas não há indícios de que novos conteúdos sejam disponibilizados. O beta de Destiny 2 já está disponível para Xbox One, PlayStation 4 e em breve deve chegar ao PC no final de agosto. Então corre lá para aproveitar esse tempo do beta de Destiny 2 estendido. Recentemente comentamos no canal sobre o que Terry Crews pensava sobre ele não ser o Doomfist. Dessa vez, a Blizzard realizou um panel na San Diego Comic Con 2017 e comentou a razão de Terry Crews não ter sido escolhido a encarnar o Doomfist. A empresa se pronunciou dizendo que Terry havia ido visitá-los, que foi divertido, mas que estavam procurando algo muito específico para o Doomfist. No início do processo, Sarnengar Jarin, aquele que interpreta o Doomfist, impressionou os desenvolvedores de imediato, então ele acabou sendo escolhido. Bom, mas ainda falando de Overwatch, um pai muito criativo e habilidoso construiu um mecha funcional para sua filha brincar de diva por aí. O impressionante é que além de reproduzir o som do jogo, ele também movimenta as pernas enquanto anda. Mike relatou em seu post que está trabalhando no projeto desde janeiro deste ano, para que sua filha Amanda pudesse participar de um concurso de cosplay da Dragon Con e Meshacon. O custo estimado foi de 1000 dólares, muito suor, sangue e talvez outros fluidos. Será que ele aceita algumas encomendas? Bom galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!